Se a Bola de Ouro fosse uma linda modelo, eu seria o garoto de 15 anos que segue ela no Instagram e nunca comenta suas fotos. Mas hoje eu quero falar com você sobre mim. Não quero falar sobre Bola de Ouro, sobre prêmios individuais, nem sobre títulos. Eu quero te falar da relação que eu tenho com o jogo e comigo. Desde que eu decidi que seria o melhor jogador, não o melhor jogador do meu time, não o melhor jogador do meu país, do mundo ou mesmo o melhor jogador da minha geração. Que eu seria o melhor jogador. Você deve saber que pra eu entrar no meu primeiro clube, eu precisei ficar na casa de uma família que abrigava os garotos da base do Genki. Você deve saber que a família que me abrigava, me dispensou só por causa do meu jeito quieto e retraído de ser. Eu nunca fui o mais amado. Eu nunca fui o mais querido. Desde que eu decidi que eu seria o melhor jogador. Você deve saber que o Mourinho, que se diz o Special One, me dispensou e me esnobou quando eu precisava de espaço no Chelsea. Você deve saber que o Manchester City me contratou quando eu fui o melhor jogador da Bundesliga jogando pelo Wolfsburg. Você deve saber que o Klopp me queria no Borussia, mas eu preferi fechar com o City. Você deve saber muito ao meu respeito, mas me deixe falar. Let me talk! Let me talk! Let me talk! Você deve saber que o Guardiola disse que o Messi senta numa mesa só dele no futebol e que eu posso sentar numa mesa ao lado. Você deve saber até que uma namorada minha me traiu com um companheiro e amigo de seleção, o goleiro Cotuar. Você deve saber que tenho três filhos. Você deve saber que eu tenho um casamento feliz. Deve saber que eu sou reservado. E hoje, você deve saber que eu sou o melhor jogador do meu time. Você deve saber que o Pepe Guardiola me disse que facilmente eu seria um dos cinco melhores jogadores do mundo. Se a Bola de Ouro fosse uma linda modelo, eu seria o garoto de 15 anos que segue ela no Instagram. Mas hoje, ela também passou a me seguir. Você deve saber que eu não quero saber se eu vou ser o vencedor da Bola de Ouro. Uma vez até me perguntaram se eu preferia fazer o gol ou dar o passe. Eu respondi que prefiro dar o passe. E talvez eu devesse ser mais egoísta. Talvez os egoístas recebam mais atenção. Mas eu decidi não ser o mais egoísta. Eu escolhi ser o melhor jogador. Durante muito tempo no futebol, você luta e briga. E tudo que você quer é ser notado. Tudo que você quer é que vejam o quanto você é bom. O quanto você trabalha. E muitas vezes ninguém vê. Ninguém nem liga. Mas agora, agora eu sou o principal jogador do time que vai disputar a final da Champions League. Agora o mundo inteiro me vê e sabe o quanto eu sou bom. O mundo inteiro vai ver o quanto eu sou importante para esse trabalho. Eu espero que a família que me recusou por ser retraído e tímido demais esteja bem confortável vendo o meu jogo. Eu espero que o Mourinho, o Special One, que me dispensou, espero que ele esteja bem confortável vendo o meu jogo. Eu espero que o Courtois esteja confortável vendo o meu jogo. Eu espero que o Messi esteja na sua mesa sozinho vendo o meu jogo. E eu sei que tudo pode acontecer. Sei que o jogo é coletivo. Eu sei que você já sabe muito do que eu já disse ou do que eu estou dizendo agora. Mas me deixe falar. Let me talk. Let me talk. Deixe que eu diga nos quatro idiomas que eu sou fluente. Deixe que eu jogue no jogo em que eu sou o melhor. Deixe-me dizer o jogador que eu nasci para ser. Let me talk. Deixe-me dizer que eu sou Kevin De Bruyne. Deixe-me dizer que se a bola de ouro é uma linda modelo. Eu não sei qual é o Instagram dela. É ela quem tem que me seguir. Let me talk. Eu sou Kevin De Bruyne. Deixe-me dizer que se a bola de ouro é uma linda modelo. Deixe-me dizer que se a bola de ouro é uma linda modelo. Deixe-me dizer que se a bola de ouro é uma linda modelo. Deixe-me dizer que se a bola de ouro é uma linda modelo.